Um homem de negócios escreveu para o Rebbe, pedindo um conselho e uma bênção sua para ele ser bem sucedido nos seus negócios, no seu trabalho, para ele poder lucrar. Responde o Rebbe escrevendo para ele, Você deve se acostumar, tornar isso um hábito, dar mais tzedakah, praticar. Caridade, seja dar, seja para pessoas necessitadas, seja para instituições, do seu dinheiro, daquilo que você já tem, do seu capital e também dos lucros que você obtém. Então, dê tzedakah, se acostume a dar mais tzedakah. E além disso, vachem lomar vacholion capítulo teilim, também diga diariamente algum capítulo de Salmos, depois de você ter colocado o tzedakah e rezado, Que tudo isso faz parte dos caminhos que atraem as bênçãos divinas materialmente e espiritualmente. Ou seja, dar tzedakah, colocar tzedakah, recitar salmos, etc. Esses são canais que atraem as bênçãos divinas materialmente e espiritualmente.